Êxodo capítulo 34 As novas tábuas da lei DT 10 do 1 ao 5 E disse o Senhor a Moisés Lavra-te duas tábuas de pedra como as primeiras e escreverei sobre estas tábuas as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste e prepara-te para amanhã e sobe de manhã ao monte Sinai e apresentate ali a mim no cume do monte e nenhum homem virá contigo nem perritas que um homem algum seja visto em todo o monte nem ovelhas nem bois se apacentarão diante do monte e ele lavrou as duas tábuas de pedra como as primeiras e Moisés levantou-se de manhã cedo e subiu ao monte Sinai conforme o Senhor lhe ordenara e tomou em suas mãos as duas tábuas de pedra e o Senhor desceu na nuvem e se pôs ali com ele e proclamou o nome do Senhor e o Senhor passou diante dele e proclamou o Senhor, o Senhor Deus misericordioso e gracioso longânimo e grande em bondade e verdade que guarda misericórdia em milhares perdoando a iniquidade e a transgressão e o pecado e que de forma alguma um inocento culpado e que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração em vez de prover uma nova descrição visual em contraste com os capítulos 3, do 13 ao 14 e do 19 ao 20 e depois capítulo 24 o relato da manifestação do Senhor de sua glória oferece desta vez a sua lista de uma série de qualidades invisíveis o Senhor tem a capacidade de ser misericordioso e gracioso longânimo e perdoador além de exigir punição NM 14, 14, 18 NE 9, 17 SL 86, 15 103, do 6 ao 14 145, 8 e JL 2, do 3 ao 14 e JN 4, 2 NA 1, 3 E Moisés apressou e curvou a sua cabeça na terra e adorou e ele disse se agora encontrei graça aos teus olhos ó Senhor, que o meu Senhor rogo-te vá entre nós pois é um povo obstinado e perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos pela tua herança em parte alguma das orações de Moisés pelos israelitas ele indicou o arrependimento deles ou alguma promessa de melhoria o futuro deles dependeria do Senhor em seu contínuo favor ou seja, graça, perdão e fidelidade o pacto renovado e ele disse o pacto renovado DT 7, do 1 ao 5 e ele disse eis que faça um pacto diante de todo teu povo farei maravilhas tais que ainda não foram feitas em toda a terra nem em qualquer nação e todo o povo entre o qual tu estás verá a obra do Senhor porque coisa terrível é o que faço contigo observa o que te ordeno hoje eis que expulso de diante de ti os amorreus e os caraneus e os eteus e os ferezeus e os eveus e os jebuseus toma cuidado para que não faça pacto com os habitantes da terra para a qual estás indo para que não seja por laço no meio de ti mas destruireis os seus altares quebrareis as suas imagens e cortareis os seus bosques porque não adorarás a outro deus porque o Senhor cujo nome é ciumento é um deus ciumento para que não faças pacto com os habitantes da terra e eles não se prostituam após os seus deuses e façam sacrifícios aos seus deuses e te convidem e tu comas do seu sacrifício e tomes das suas filhas para os teus filhos e suas filhas se prostituam após os seus deuses e façam teus filhos se prostituírem após os seus deuses não farás para ti deuses de fundição a expressão traduzida como cujo nome é ciumento é literalmente e ao e ciumento é o seu nome ela reflete a estreita relação entre traços de caráter e o conceito de nome ou reputação ela pode também ser traduzida seu nome é zeloso ou e ao e é zeloso por seu nome que o Senhor ciumento protege a integridade de suas relações é uma vigorosa afirmação vinte cinco dt quatro vinte e quatro cinco nove seis quinze js vinte e quatro dezenove na um dois a festa dos pães ázimos guardarás sete dias comerás pão ázimo como te ordenei no tempo do mês de abib porque no mês de abib saíste do egito tudo que abrir a madre é meu e todo primogênito entre o teu gado seja boi ou ovelha que seja macho mas o primogênito de um jumento resgatarás com um cordeiro e se não o resgatares então quebrarás o seu pescoço todo primogênito de teus filhos resgatarás e ninguém aparecerá diante de mim vazio seis dias trabalharás mas no sétimo dia descansarás no tempo de arar e de ceifar descansarás e guardarás a festa das semanas das primícias da ceifa do trigo e a festa da colheita no fim do ano três vezes por ano todos os homens aparecerão diante do senhor Deus o Deus de Israel porque eu expulsarei eu expulsaria as nações diante de ti e alargarei os teus termos nenhum homem cobiçará a tua terra quando subires para aparecer diante do senhor teu Deus três vezes por ano não oferecerás o sangue do meu sacrifício com fermento tampouco será o sacrifício da festa da páscoa deixada até amanhã seguinte o primeiro das primícias na tua terra trarás a casa do senhor teu Deus não cozinharás o cabrito no leite de sua mãe e o senhor disse a Moisés escreve essas palavras porque conforme o teor dessas palavras fiz um pacto contigo e com Israel e ele esteve ali com o senhor quarenta dias e quarenta noites não comeu pão nem bebeu água e ele escreveu sobre as tábuas as palavras o pacto os dez mandamentos a maneira depreciativa de se referir a adoração pagã e a possível participação israelita nela revela que ela era errada para ambos NM 25 do 1 ao 13 o senhor era o único deus que qualquer pessoa devia adorar mas os israelitas eram especialmente responsáveis diante dele em razão de sua relação pactual com ele êxodo 34 10 a face resplandecente de Moisés e ao descer lhes falou e depois todos os filhos de Israel se aproximaram e ele lhes deu como ordem tudo o que o senhor havia falado com ele no monte Sinai assim que Moisés terminou de falar com eles colocou um véu sobre a sua face mas quando Moisés entrava diante do senhor para falar com ele tirava o véu até quando saía e saía e falava com os filhos de Israel aquilo que lhe foram ordenados e os filhos de Israel vinham a face de Moisés e que a pele da sua face resplandecia e Moisés colocava novamente o véu sobre a sua face até que entrava para falar com ele o véu que Moisés colocou sobre a sua face era como os limites postos ao redor do monte Sinai capítulo 19 do versículo 21 ao 22 capítulo 20 do versículo 18 do versículo 18 ao 19 como o véu que pendia entre o lugar santo e o lugar santíssimo capítulo 26 do 31 e como a mão do Senhor colocada sobre a fenda na rocha onde Moisés estava oculto capítulo 33 do 20 ao 23 todas eram provisões graciosas para proteger as pessoas de uma exposição casual e mortal à glória de Deus o brilho a sua face resplandecia e o véu demonstrava um sucesso da intercessão de Moisés o Senhor tinha concordado em ir com os israelitas de um modo tão gracioso que eles poderiam seguramente ver a sua glória entre eles a despeito de sua arrogante debilidade debilidade perdão segunda CO3 do 13 ao 14 capítulo 35 regras para o dia de shabat e Moisés reuniu toda a congregação dos filhos de Israel e lhes disse estas são as palavras que o Senhor ordenou para que se cumprissem seis dias se trabalhará mas o sétimo dia será para vós dia santo o shabat descanso para o Senhor todo aquele que nele fizer trabalho morrerá não acendereis fogo em nenhuma das vossas habitações no dia do shabat oferta para o tabernáculo exo do 25 capítulo 25 do versículo 1 ao 7 e Moisés falou a toda a congregação dos filhos de Israel dizendo isto é o que o Senhor ordenou dizendo tomai dentre vós uma oferta ao Senhor todo aquele que tiver um coração disposto que a traga uma oferta ao Senhor ouro e prata e bronze e azul e púrpura e escarlate e linho fino e pelo de cabra e peles de carneiro tingidas de vermelho e peles de texugo e madeira de acássia e óleo para a luz e especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático e pedras de onyx e pedras de erigaste para o éfode e para o peitoral e todos os sábios de coração entre vós virão e farão tudo que o Senhor ordenou o tabernáculo sua tenda e sua coberta os seus colchetes e suas tábuas suas barras suas colunas e suas bases a arca e as suas varas com o propiciatório e o véu de cobertura a mesa e as suas varas e todos os seus utensílios e o pão da proposição o candelabro para a luz e os seus utensílios e as suas lâmpadas com o óleo para a luz e o altar do incenso e suas varas e o óleo da unção e o senso aromático e a cortina da porta à entrada do tabernáculo o altar da oferta queimada com sua grade de bronze suas varas e todos os seus utensílios a pia e a sua base as cortinas do pátio suas colunas e suas bases e a cortina da porta do pátio as estacas do tabernáculo e as estacas do pátio e suas cordas as vestes do serviço para realizar o serviço no lugar santo as vestes santas para arão o sacerdote e as vestes dos seus filhos para ministrar no ofício sacerdotal e toda a congregação dos filhos de israel saiu da presença de moisés e veio todo aquele cujo coração o moveu e todo aquele cujo espírito tornou disposto e trouxeram oferta ao senhor para a obra do tabernáculo da congregação e para todo seu serviço e para as vestes santas e vieram tanto homens quanto mulheres com muitos que estavam dispostos de coração e trouxeram fivelas e pendentes e anéis e braceletes todas as joias de ouro e cada homem que oferecia oferecia uma oferta de ouro ao senhor e todo homem que possuía azul e púrpura e escarlate e linho fino e pelo de cabra e peles vermelhas de carneiro e peles de texugo os trazia todo aquele que oferecia uma oferta de prata e bronze e trazia a oferta do senhor e todo homem que possuía madeira de acássia para qualquer obra de serviço a trazia e todas as mulheres de coração sábio ficavam com as mãos e traziam o que haviam fiado tanto de azul quanto de púrpura e de escarlate e de linho fino e todas as mulheres cujo coração as moveu em sabedoria fiaram pelo de cabra e os governantes trouxeram pedras de onyx e pedras de angaste para o éfode e para o peitoral e especiarias e óleo para a luz e para o óleo da unção e para o incenso aromático os filhos de Israel trouxeram uma oferta voluntária ao senhor todo homem toda mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer para todo tipo de obra que o senhor ordenara que fosse feita pelas mãos de Moisés pela mão de Moisés Bezalel e Auliabi êxodo 31 do 2 ao 6 e Moisés disse aos filhos de Israel esse que o senhor chamou pelo nome Bezalel o filho de Uri o filho de Ur da tribo de Judá e ele o encheu com o espírito de Deus em sabedoria em entendimento em conhecimento e em todo tipo de mão de obra para elaborar outras habilidosas para trabalhar em ouro e em prata e em bronze e em lapidar pedras para engastá-las e em esculpir madeira para fazer todo o trabalho esmerado e ele havia colocado no seu coração que pudesse ensinar tanto ele quanto Auliabi o filho de Aizamaki da tribo de Dan encheu-os com sabedoria do coração para trabalhar em toda a obra de mestre de gravador e a mais elaborada e a do bordador e a do bordador perdão em púrpura em escarlate e em linho fino e a do tecelão também a daquele que faz qualquer trabalho e a daqueles que elaboram trabalho esmerador então trabalharam Bezalel e Auliabi e todo homem de coração sabe em que o senhor colocou sabedoria e entendimento para saberem como fazer todo tipo de trabalho para o serviço do santuário de acordo com tudo que o senhor havia ordenado e Moisés chamou Bezalel e Auliabi e todo homem de coração sábio em cujo coração o senhor havia colocado sabedoria todo aquele cujo coração o moveu a vir para o trabalho e fazê-lo e eles receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário para fazê-la e trouxeram a ele ainda ofertas voluntárias todas as manhãs e todos os homens sábios que realizavam toda a obra do santuário veio cada homem da sua obra que havia feito e falaram a Moisés dizendo o povo está trazendo muito mais do que necessário para o serviço da obra que o senhor ordenou para fazer e Moisés deu ordem e a fizeram proclamar em todo acampamento dizendo que nenhum homem nem que nenhum homem nem mulher faça mais alguma obra para a oferta do santuário assim o povo foi proibido de trazer mais o que o material que tinham era o suficiente para fazer toda a obra e muito mais esta seção capítulo 35 ao 36 descreve a preparação dos materiais e dos trabalhadores necessários à construção do tabernáculo as pessoas que trouxeram os materiais apreciados e preciosos contribuíram voluntariamente 35 5 e 21 aliás 35 capítulo 35 versículos 5 e 21 e 22 capítulo 29 versículo 36 não é isso? não, perdão capítulo 35 versículos 5 21 22 e 29 depois capítulo 36 versículos 2 3 e 5 eles também trabalharam de modo voluntário capítulo 35 versículo 26 e capítulo 36 versículo 2 usando habilidades por Deus concedidas no desenho na execução e no ensino capítulo 35 do versículo 30 ao versículo 36 ao capítulo 36 versículo 2 eles tinham tanto o desejo como as habilidades necessárias para a obra que o Senhor tinha ordenado capítulo 35 versículo 4 versículo 10 e versículo 28 capítulo 36 versículos 1 e 4 e Efésios capítulo 2 versículo 8 do versículo 8 ao versículo 10 no início do êxodo os israelitas eram escravos oprimidos e obrigados a fabricar tijolos de barro e a construir cidades para servir ao faraó este considerava os israelitas como sediciosos e preguiçosos por essa razão deixou de fornecer a palha necessária para o trabalho deles agora os israelitas podiam participar voluntariamente da edificação de uma estrutura para a glória de Deus para a qual ele provera os materiais necessários habilidades para os trabalhadores aí repetindo aqui o versículo 31 do capítulo 5 está escrito assim e ele o encheu com o Espírito de Deus em sabedoria em entendimento em conhecimento em todo tipo de mão de obra porquanto o senhor chamou Bezalel e o encheu com o Espírito de Deus ele seria capaz de executar com excelência aquilo que o senhor ordenara NM 1117 DT 34 9 JZ 3 10 6 14 até versículo 16 e também o versículo 34 aí continua habilidade de ensinar os outros atribuída a Bezalel e a Oliabe é descrita tanto como uma questão do coração como uma obra de Deus neles a expressão idiomática hebraica afirma e ele pôs no coração dele ensinar referindo-se primeiro a Bezalel que é mencionado antes de Aoriabe Moisés acrescentou que o senhor o encheu com sabedoria além disso ele descreveu Bezalel a Oliabe e os outros trabalhadores todos aqueles que eram sábios habilidosos de coração como pessoas em quem o senhor pôs sabedoria habilidade e entendimento esta é a razão pela qual eles saberiam fazer todo tipo de trabalho para o serviço do santuário repetindo repetindo versículo 2 capítulo 36 e Moisés chamou Bezalel e Aoriabe e todo homem de coração sabe em cujo coração o senhor havia colocado sabedoria todo aquele cujo coração o moveu a ver para o trabalho e fazê-lo este versículo com versículo 1 e capítulo 35 e versículo 35 fala do senhor provendo sabedoria e habilidade àqueles que construíram o tabernáculo o coração o íntimo de uma pessoa foi mencionado como central para a voluntariedade e para a habilidade na realização do trabalho no serviço do senhor certamente como o coração foi mencionado como central para a rebelião do faraó repetindo versículo 7 do capítulo 36 porque o material que tinham era o suficiente para fazer toda a obra e muito mais no Egito os israelitas necessitaram de palha para fazer tijolos para o faraó capítulo 5 versículo 6 ao 18 agora graças a ação do senhor em seu favor o que tinham era suficiente para fazer toda a obra de prata ouro e de outros materiais belos que eles usariam para construir uma habitação para o senhor chá 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 ter em estima ou considerar, e S53 do 3 ao 4, as pessoas improvisam, AM65, planejam, SL3520 ou desenham, Êxodo 314, o participio denota um projetista, Êxodo 3823, os passivos incluem ser considerado, SL4422, ser achado de confiança, NE1313, ser tratado, GN315, ser atribuído, LV718 ou ser estimado, LV2531. Os intensivos significam calcular, LV2527, exigir prestação de contas, segundo RS1215, tramar, OS715, maquinar, PV248 ou ameaçar, JN14. O reflexivo é considerar-se, NM239, o substantivo é relacionado, marcha-chave, M-A-C-H-A-S-H-A-V-A-H, ocorre com C-A-C-H-A-S-H-A-V, 18 vezes, com tramar golpes, DN1125, executar projetos, segunda CR2114, maquinar planos, EZ3810, ou o que planejou, JR4920, e máquinas projetadas, segunda CR2615. Marcha-chave é também pensamento, Gênesis 6, 5, IS55, 7, plano, JR5129, e artesanal, Êxodo 35, 33. A construção do tabernáculo, Êxodo 26, do 1 ao 37. E todo homem de coração sabe que, entre eles, trabalhavam na obra, fizeram o tabernáculo de dez cortinas de linho fino torcido e azul e pôrpura escarlate, com querubins de trabalho esmerado, ele os fez. O comprimento de uma cortina era de vinte e oito côvadas, e a largura de uma cortina era de quatro côvadas. As cortinas eram todas de uma medida, e ligou cinco cortinas umas às outras, e as outras cinco cortinas ligou umas às outras, e fez laçadas de azul na borda de uma cortina, na extremidade e na juntura, da mesma forma fez na extremidade de outra cortina, na juntura da segunda. Cinquenta laçadas ele fez em uma cortina, e cinquenta laçadas ele fez na borda da cortina que estava na juntura da segunda. As laçadas pretendiam, aliás, prendiam uma cortina à outra, e fez cinquenta colchetes de ouro, e juntou as cortinas umas às outras, como os colchetes, assim se tornou um tabernáculo, e fez cortinas de pelo de cabra para a tenda sobre o tabernáculo, fez onze cortinas. O comprimento de uma cortina era de trinta côvadas, e a largura de uma cortina era de quatro côvadas, e as onze cortinas eram de uma medida, e uniu cinco cortinas por si e seis cortinas por si, e fez cinquenta laçadas na borda da cortina na extremidade da juntura, e cinquenta laçadas na borda da cortina que a junta com a segunda, e fez cinquenta colchetes de bronze para juntar a tenda para que fosse uma, e fez para a tenda uma coberta de pele de carneiro tingida de vermelho, e sobre ela uma coberta de peles de texugo, e fez as tábuas para o tabernáculo de madeira de acássia que ficavam em pé. Dez côvadas era o comprimento de uma tábua, e um côvado e meio a largura de uma tábua. Uma tábua tinha dois encaixes igualmente distantes um do outro, assim fez para todas as tábuas do tabernáculo, e fez as tábuas para o tabernáculo, vinte tábuas no lado sul para o sul, e fez quarenta bases de prata debaixo das vinte tábuas, duas bases debaixo de uma tábua para os seus dois encaixes, e duas bases debaixo da outra tábua para os seus dois encaixes, e para o outro lado do tabernáculo que ficava voltado para o norte fez vinte tábuas, e seus quarenta encaixes de prata, duas bases debaixo de uma tábua e duas bases debaixo de outra tábua, e para os lados do tabernáculo, para o oeste fez seis tábuas, e duas tábuas fez para os cantos do tabernáculo dos dois lados, e foram ajuntados por baixo e ajuntados acima de sua cabeça em uma argola, assim fez para ambas em ambos os cantos, e havia oito tábuas, e suas bases eram dezesseis bases de prata e duas bases debaixo de cada tábua, e fez barras de madeira de acássia, cinco para as tábuas de um lado do tabernáculo, e cinco barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e cinco barras para as tábuas do lado do tabernáculo para os lados do oeste, e a barra do meio das tábuas fez passar de uma extremidade à outra, e revestiu as tábuas com ouro, e fez suas argolas de ouro para cem lugares para as barras, e revestiu as barras com ouro, e fez um véu de azul, e púrpura, e escarlate, e linho fino torcido, com querubins o fez de trabalho esmerado, e fez-lhe quatro colunas de madeira de acássia, e as revestiu com ouro, seus colchetes eram de ouro, e fundiu para elas quatro bases de prata, e fez uma cortina de azul para a porta do tabernáculo, e púrpura, e escarlate, e linho fino torcido, trabalho de bordador, e as cinco colunas com seus colchetes, e ele revestiu suas cabeças e suas molduras com ouro, mas suas cinco bases eram de bronze. esse daí.